De falar de como as pessoas podem interagir conosco, eu quero acionar ela, a loira mais famosa de Três Lagoas. Ela, que tem uma vida... Olha o sorrisão dela aqui, toda de verde. Já quero dizer pra você que eu adoro verde. Hoje você está belíssima, tá? Muito bonita. Isso, pode dar um zoom nela aí, isso. É, Mari Verdam, olha onde você está, hein, Dona Mari Verdam? Muito bom dia. Israel Espíndola, muito bom dia pra você, meu amigo. Muito obrigada pelos elogios. E sim, nesta sexta-feira, você sabe que sexta-feira pode tudo, né? A gente pode sair com os amigos, pode reunir os amigos em casa. E pra isso eu estou onde, Israel? Estou aqui no Quitutes da TN, porque hoje é dia de delícia por aqui. Quem não sabe, quem não sabe onde fica o Quitutes, não tem problema. É pertinho aqui da TVC, na rua Generoso Siqueira, 1582. E olha, não tem erro, você pode vir aqui, fica em frente ao Três Lagoas Clube, né? Onde muitas pessoas já aproveitou aqui nesse lugar, mas isso é pauta pra uma outra hora. Eu vou convidar você e também a nossa audiência querida, maravilhosa, pra entrar e conhecer esse espaço. Que, ó, gente, ó, só delícias, viu? Só delícias. Vem comigo, vem comigo também, Rosildo Moura, porque eu não sei se vocês estão preparados. Toda vez que eu chego aqui no Quitutes da TN, que TN já está aqui também me aguardando, eu fico louca, por quê? Vocês sabem que eu sou da comida, né? Eu não cozinho, mas falou que é pra comer, a gente tá pronto. E olha, a TN já tá aqui comigo. Rosildo, mostra aqui, só pro pessoal ter um gostinho, de como que tá essa vitrine aqui do Quitutes da TN. Gente, várias delícias, várias empadas que tem aqui. São elas doces ou salgadas. Você que é fã aí de uma empadinha, pode passar aqui. Já tô até com água na boca, viu? Tô com água na boca, porque TN é sucesso aqui em Três Lagoas. E a nossa audiência ganha também. Então, quem tá acompanhando a gente pela Cultura FM, pelas nossas lives no Facebook, já anota esse telefone, porque terá sorteio. Olha só o telefone, 999487809. Vou repetir, você corre. Se você tá dirigindo para o carro, pega seu telefone e já salva. 999487809. Você vai mandar, TN, eu quero. Sabe o que você vai querer? Vou conversar com ela agora, pra ela te falar o que você vai ganhar nesta sexta-feira aqui do Quitutes da TN. TN, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao TVC Agora. Muito obrigada pelo espaço. Olha, primeiro quero te desejar, assim, sucesso e falar que você tá de parabéns. Você sabe, né? Que eu sou só cliente. Gente, eu bato cartão aqui sempre, tá? Quem me achar, se eu sumir lá do grupo, vocês sabem que eu tô aqui. TN, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. É sempre um prazer receber o pessoal da RCN aqui com a gente. O sorteio de hoje vai ser um centro de salgado frito, tá? Quem mandar pro telefone, TN, eu quero, vai estar concorrendo a um centro de salgado frito. Não precisa ser hoje, Mari. A pessoa vai pegar o voucher e ela vai vir aqui depois, pode combinar com a gente pelo mesmo telefone e marcar um dia e um horário pra estar retirando esse centro de salgado. Olha, gente, então, um centro de salgado frito. Eu não posso participar, não? Não posso, porque é da nossa audiência. Então, já anota o telefone 99487809, TN, eu quero. Ou seja, vai mandar pro WhatsApp dela um centro de salgado frito. Você viu que a gente começou mostrando aqui as empadas, mas aqui no Qtuts da TN, você encontra vários, vários tipos de salgado. Então, de repente, tá chegando um aniversário, você quer levar um salgadinho, de repente, você quer fazer só, né, um café da tarde em casa, você pode participar também. Ou não, você quer conhecer o trabalho da TN, então pode mandar para esse telefone que já deve estar aí na sua telinha pra você concorrer. E, Rosildo, chega um pouquinho pra cá, que a TN vai falar pra gente o que a gente encontra aqui. Pode mostrar, Rosildo. São salgados congelados, é isso, TN? Isso, aqui nós temos a sessão dos congelados, que são super práticos pra você ter em casa a qualquer momento. É só aquecer. Eles já estão assados, então você pode levar na airfryer, no forno, cobre com um papelzinho alumínio salgado assado e ele fica perfeito, como os feitos na hora, tá? Então, a gente sempre tem essa opção. Aqui nós não temos, mas também tem o salgado pra você fritar em casa. É só chegar e pedir que a gente monta pra você, do jeito que você quiser, a bandejinha. Olha aí, gente, então vocês estão vendo aí, ó, tem mini pizza, tem esfirras aqui também. Enroladinho, é isso, Tên? Isso, tem enroladinho. São sete sabores aqui de salgado assado. Esfirra de frango, esfirra de carne, enroladinho de salsicha, presunto e queijo. Aí nós também temos empadões que ficam congelados aqui. Hoje nós temos eles fresquinhos na vitrine, mas também temos congelado nos outros dias. Olha aí, gente, então, ó, tem aniversário, visita chegando em casa, não quer fazer comida, quer aquele lanchinho? Passa aqui na Tên? Olha, a gente vai mostrar também os combos que ela tem pronto aqui, né, mesmo, Tên? Deixa eu ficar aqui do seu ladinho pro Rosildo mostrar. Rosildo, mostra aqui pra gente como que tá, assim, bonito de se ver. E além disso, né, gente, além disso, é muito saboroso. Tên, esses combos, né, você tem aqui todos os dias prontos. Esses salgados assados são as bandejinhas fresquinhas do dia, né, são todos assados no período da manhã, estão aqui disponíveis a partir das duas da tarde. Fresquinho é abrir e comer. Se quiser dar uma esquentadinha, ok, mas eles estão fresquinhos. Todos os dias de segunda a sexta tem fresquinhos pra vocês. Olha aí, gente, então, de segunda a sexta-feira tem salgados aqui, você pode passar aqui, pode levar pra casa, pode comer aqui também. Eu tenho certeza que você será bem atendido. Agora, você que tá aí no TVC, tá acompanhando a gente pela live, não deixa de anotar o WhatsApp da Tên? 9-99-48-7809. Você vai mandar, Tên, eu quero. É aqui pertinho da TVC, aqui na Generoso Siqueira, 1582. Você vai levar aí pra casa. Ô, Tên, vocês entregam também? Entregamos, aliás, o serviço de encomenda é de segunda a sexta, das sete da manhã até as sete da noite. Segunda a sexta não, perdão, falei errado, é segunda a sábado. Então, às vezes, assim, a loja tá fechada, mas não, a gente entrega, a gente recebe encomendas também no período da manhã e aos sábados, mesmo a loja não estando aberta, tá? Esse estilo aqui é o apronto-entrega. Esse aqui chegou, pegou, levou pra casa. Olha, gente, praticidade, praticidade é tudo que a gente precisa, né, no dia a dia. Ô, Tên, fala uma coisa, tem quanto tempo, né, que você já trabalha com essas delícias? Quanto tempo que você tá aqui neste lugar? Aqui, com essa loja, já faz cinco anos que nós estamos aqui, né, atendendo nesse formato. Mas já faz dez anos que a gente trabalha com salgados. Já fomos à feira. Quem, às vezes, comeu e não lembra, ah, aquela empada da feira, era nossa, né? A gente já tinha esses salgados disponíveis lá. Também já tinha a prática de fritar na hora, lá na feira, como a gente faz aqui também, né? Posso falar também sobre isso? A gente não faz só um centro de salgado. Você pode chegar aqui na loja e encomendar uma quantidade menor. A gente montou uns combinhos especiais, você escolhe o seu salgado, você monta o centro do jeito que você quiser. Olha, gente, e você começou com as empadas? Como que foi? A gente começou com o salgado assado, as empadas e os salgados fritos. Acho que tudo meio junto, eu não lembro exatamente o que foi que começou primeiro. Ó, eu tô perguntando por quê. Ela é famosa aqui em Três Lagoas pela melhor empada da cidade. E eu, eu, Mari Verdam, posso provar, viu? Posso provar pra vocês que é a melhor. Então, por isso que eu tô perguntando. Às vezes, ela começou com essa empada que já é um sucesso e muita gente conhece, não é mesmo? Conhece, sim. Eu garanto que as empadas são deliciosas. Sequinhas, crocantes, feitas todos os dias pra colocar aqui na vitrine. Vamos aqui, então, comigo, Tene? Vem aqui. Rosildo, mostra aqui pra gente falar os sabores que o pessoal encontra aqui na Tene. Tene, quais são os sabores que tem aqui? Hoje, a gente tem marguerita, palmito, frango, carne seca com requeijão, alho, poró com bacon. São as queridinhas. Então, assim, varia de um dia pro outro. Essas é todo dia, mas tem outros sabores também. A gente tem tropical, berinjela, tem lombo com damasco, as doces que a Mari adora. Hoje, nós estamos com a bananada com leite condensado e a leite condensado com ameixa. Tem ela só de leite condensado. Hoje, tem os empadões e os queridinhos pastéis de nata com frango. Ah, pastel de nata é salgado. Não é o pastel de Belém, tá, gente? É o pastel salgado feito com a massa feita de nata, recheado com frango e requeijão. Também são queridíssimos aqui na nossa vitrine. Olha, Tene, realmente. Tene já contou pra vocês, né? Porque as empadas doces são as minhas prediletas. Eu amo a de leite condensado, maravilhosa. E olha, esse pastel de nata é famoso, hein, Tene? Esse é. O pessoal procura bastante porque a massa dele derrete na boca. Vocês não têm noção, até hoje, tanto tempo fazendo, mas o cheiro que solta na cozinha, a hora que ele vai pro forno, é sensacional. É de dar água na boca mesmo. Que delícia. Gente, então, ó, tá chegando agora, você ligou sua TV agora, ligou o seu radinho agora, tá na Cultura FM. Já quero deixar um beijo aqui pra você. E também pra você participar, tem presente, tem um centro de salgado frito aqui da Tene. Localização aqui ótima pra você, em frente ao Três Lagoas Clube. Você pode vir aqui retirar o seu prêmio, então participe. Quanto mais pessoas participarem aí da sua casa, mais chance você tem de ganhar. E eu vou repetir o telefone pra você, pra você que está nos ouvindo. Olha só, 999487809. É só você mandar, Tene, eu quero, eu quero esse centro de salgado pra mim. Você pode concorrer hoje ainda, nessa sexta-feira, no final do programa. Tene, tem mais alguma novidade que você quer contar, quer convidar o pessoal? Mais algum sabor aqui que você esqueceu de falar? Nossa, eu devo ter esquecido, a gente faz bastante coisa. Aqui não tem os pastéis que a gente lançou há pouco tempo. E já tem uma empada nova doce vindo por aí, viu Mari? Eu fiz um teste essa semana e tá vindo aí chocolate com leite condensado e avelãs. Já, já ela vai sair aí na vitrine pra você provar. Vai ser a primeira, hein? Ó, a Tene é dessas, né? Ela não aguenta, porque ela sabe que eu gosto de uma empada doce. Aí ela já vem com uma novidade, porque ela sabe que eu vou vir aqui e vou levar. E você faça o mesmo. Tene, muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo seu espaço. Muito obrigada aqui por sempre atender a gente. Porque aqui nós somos parceiros, somos clientes, somos amigos. Muito obrigada. E ó, você aí do outro lado, é você mesmo, Israel. Que tá aí, né? Falando, olha Samari, tá lá no Quitoats da Tene. Vem aqui, porque chegou a minha vez. Pra quem não sabe, audiência, pode vir também, Tene. Me acompanha aqui. Pra quem não sabe, ó, eu sempre venho aqui na Tene. Sento nesse lugarzinho aqui, certo? Vem eu, vem uma turma. Hoje quem vai sentar do meu lado é a Tene. Porque sim, vou comer uma empada de frango antes de chegar aí, né, no TVC. E olha, você vem aqui, você faz como eu, você, né, escolhe o seu sabor preferido, o seu sabor predileto, senta aqui. Se você é treslagoense, você vai lembrar desse lugar aqui, ó, que é o Tres Lagoas Club. Você vai ficar lembrando de tudo que você fez aqui nesse lugar, que tem muita história pra contar. Então você vem, se delicia, né, dos salgados da Tene. E fica aqui, ó, bate um papo, né, Tene? Bate, a gente senta também aqui e conversa se precisar. Tá vendo? Bate um papo e vem. Israel, vai daí. Daqui a pouquinho eu chego. É muito longe, né, Rosildo? É bem ali, mas daqui a pouquinho eu chego, porque chegou a minha vez, viu? Um beijo pra você. Que coisa, hein, gente? Que coisa, hein? Tene, hashtag eu quero, 999487809. Meu amigo, olha lá, degustando. Ela não tava me ouvindo, né? Mas o maridão da Tene tá ali atrás com o celular, ele tava me ouvindo. Olha lá, ela comenta. É muito bom, mas muito bom mesmo. É muito bom.